Bosquilha Escanteio pro Inter, Bosquilha, o cruzamento pra Edenilson, Cavicchioli Sobra do Internacional, tem o chute cruzado, passou, Moisés GOOOOOOOL É do Internacional Moisés No último lance Sozinho, na cara de Matheus Cavicchioli Vamos ver o lance mais uma vez, se tinha condição legal Moisés, condição legal Aloysio saiu atrasado Moisés, Moisés, Moisés Faz o gol da vitória, Colorado Olha o Moisés, olha que imagem legal Moisés Hoje tá na reserva do René, tá precisando desse gol pra se afirmar, pra ganhar moral Moisés Ele fica olhando, ele espera E aí o assistente vai lentamente pro meio também O assistente causou um tremendo suspense no meio da Rio Olha aqui o Moisés, embaixo à esquerda no vídeo E o gol é confirmado É gol É gol É gol de Moisés 1 pro Internacional, 0 pro América No último lance da partida Lédio Carmona E a imagem do Moisés Torcendo pro gol ser confirmado Que é um gol importante pra ele Moisés é muito criticado O torcedor pega no pé dele E ele sai do Beira Rio como um herói Um herói improvável E a bola ainda bateu no pé do Cavicchioli Uma noite importantíssima Histórica pro Moisés E aí E aí